Oooooooo Lê-nê-a-kíba-mente em cá dã Mão nê-dê-le zoe-lá Lê-nê-nê-dê A CIDADE NO BRASIL E assim, eu me nasci, pita a pavê E eu me engança, então, que é ele ter E eu, 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 eu Eu, eu me engança, eu me engança Pianta O que o lúbi Dizem-lhe na união Dizem-lhe na união Uuuu 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 Amém. 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 Amém.